Oi pessoal, estou aqui com mais um videozinho para vocês e hoje eu vim com uma novidade, um aplicativo chamado Popolive. Bom pessoal, o Popolive não é um aplicativo brasileiro, como vocês podem ver. Ele é um aplicativo, não lembro agora se ele é americano ou se é indiano, é porque geralmente esses aplicativos são indianos, pessoal. Como é que você ganha dinheiro no aplicativo Popolive? Você ganha dinheiro em dólar, fazendo live, fazendo videochamada, conversando com pessoas e também você ganha dinheiro respondendo mensagem das pessoas, tá bom? E se as pessoas te seguirem e te enviarem presentinho no privado, também você recebe o presentinho e troca por... Eu não lembro muito bem, mas eu vou lá com vocês ver, mas eu acho que esse... Não, não é esse aqui o aplicativo. É, bom, eu estou um pouco confusa porque eu tenho vários aplicativos no meu telefone. Mas, mais um detalhe desse aplicativo. Ele, vocês precisam ter uma agência. Uma agência tem que contratar vocês para vocês poderem sacar o dinheiro, se não vocês não conseguem sacar, tá bom, pessoal? E não se esqueçam, tá? Aqui, ó, vai estar o link na descrição desse vídeo, vai estar o link do aplicativo, vai estar o link do meu Instagram para vocês me seguirem e lá me chamar do Directing, que eu vou indicar algumas agências para vocês, inclusive a minha agência para quem eu trabalho, tá bom, pessoal? Então, vamos comigo lá. Bora dar uma olhada nesse aplicativo. Bom, pessoal, esse aqui é o Popo Live. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Aqui, já abriu o meu perfil porque eu já estava mexendo nele um pouquinho. Vamos lá, primeiro no meu perfil aqui. Ele não está em português e não tem como colocar ele em português porque não é brasileiro. Aqui, pessoal, os primeiros três dias quando você faz live, se você for novato, você ganha muito mais do que você fazer live todos os dias, pessoal, entenderam? E aqui são... como é que eu posso explicar para vocês? São tarefas diárias de live que você faz. Tipo, se eu fizer 60 minutos de live, eu ganha duas mil moedas. Se eu fizer mais 60 minutos, vou ganhar 800. Vou ganhar mais 800. Enfim, assim vai indo. Esses aqui são tarefas diárias do aplicativo. Ali eu estava fazendo alguma live, por isso que está aparecendo. O que mais? O que vocês podem saber sobre o aplicativo? Vamos lá. Aqui. São os pontos de vocês, pessoal. Que lá quando vocês ganham fazendo a live, vem para cá. São pontos. Esses pontos rosa... Tanto vocês ganharem esses pontinhos rosa, pontinhos azuis, se convertem por dinheiro, pessoal. Tá bom? Olha só. Vamos ver aqui. Quanto é que eu já tenho? Bom, eu comecei nesse aplicativo, acho que faz uns... Eu não lembro muito bem, mas acho que foi... Foi essa semana, sim. Aqui... Se você quiser convidar alguém, você convida a pessoa e você ganha aqui também. Aqui eu convidei uma menina... Ah, e nesses aplicativos aqui, pessoal, que eu tenho, que eu sou contratada pela agência, a gente tem um grupo de apoio. Por exemplo, no meu outro vídeo que eu fiz, eu estava falando sobre o Xamete. A gente tem um grupo só de meninas que trabalham no Xamete. Esse aqui, Popolive, a gente tem um grupo no WhatsApp só de meninas que trabalham no Popolive. E aí, por exemplo, no Popolive, eu não posso falar de outros aplicativos, porque senão eu sou... Tem regra lá, pessoal. Eu posso ter punição. Outra coisinha. Aqui... Aqui é a carteira, pessoal. Você vê quanto é que você tem, ó. Não, não é. Perdão. Isso aqui é o preço das tuas chamadas por minuto. Aí, quanto mais você vai subindo de nível, você pode ir aumentando ela. Vamos ver o que mais que vocês precisam saber aqui, pessoal. Deixa eu ver... Deixa eu mostrar pra vocês aqui meu saldo. Acho que... Aqui... Não, não é. Eu não... Aqui. Eu tô com 3 dólares e 98 centavos, pessoal. Entenderam? O que mais que vocês precisam... Ah, como fazer live. Como fazer live. Aqui já tem a opção, aqui onde tem a... A telinha da TV com a telinha live, tá? Você aperta aqui em live. Provavelmente vai ficar mudo. E aí você coloca ali. Na tua primeira live, você coloca... Sempre coloca uma foto boa na live, pessoal. Pra atrair mais pessoa. Aí, se você é novato, coloca. Hashtag novata. Tá bom? Deixa eu ver. E daí tem que aceitar os termos ali. Tá? E... Quanto à chamada... É... Por exemplo, a pessoa te chama. Ela te liga. Ali. E aqui, se você quiser receber mensagem. Tá bom, pessoal? Essa aqui é, mais ou menos, só a mensagem da minha agência. Ah, e a agência tem que ter... Tem que aceitar também. E pra você sacar, tem que ter uma agência. Tá bom, pessoal? Senão você não consegue sacar o dinheiro. Aqui é porque... Isso aqui é a minha verificação. Tem que fazer verificação facial. Tem que fazer verificação do número do celular. Quando você entrar. E sempre entra pelo número do celular. E outra coisa. Nunca coloca o nome que você tem em outras redes sociais nesses aplicativos. Porque, geralmente, o pessoal vai lá fazer sacanagem com vocês. Tá bom, pessoal? Então, tá, pessoal? Era isso. Sobre o aplicativo PopoLive. Agora, eu vou falar sobre um outro aplicativo. Ali que eu até esqueci agora o nome. Mas eu vou falar ali pra vocês como é que funciona, tá? Não esqueçam. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E se inscreva lá. Dá uma forcinha, tá bom, pessoal? Beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.